Fala galera em Original Tente Quinteira, que vocês estão bem aí? Hoje dia 21 de março é o dia internacional do síndrome de Down E por isso o assunto de hoje é colegas Stallone, Márcio e Aninha Três amigos inseparáveis Um por todos e todos por um Opa! Colegas é uma divertida comédia Que aborda de uma forma inocente e descontralida Coisa simples da vida Através de três jovens com síndrome de Down Um dia os três amigos Stallone, Aninha e Márcio Resolvem fugir do orfanato que moram E buscar os seus sonhos Stallone tem o sonho de ver o mar Márcio de voar E Aninha de casar Com isso eles saem do interior de São Paulo e vão pra Buenos Aires Nessa viagem quando eles experimentam o sabor da liberdade Envolve sim, muitas aventuras E confusões, né? Começar a vida no passado de uma eterna brincadeira Dando voz a esses portadores Colegas mostra Que todos podem sonhar e realizar seus sonhos E antes de encerrar esse vídeo Eu queria agradecer o pessoal lá da Grand Pizza Que me mandou essa deliciosa pizza no dia de hoje Aproveita pra assistir colega e pedir açúcar Já pedi a minha aqui, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Boa!